Era para Ricardo ter sido chutado depois do grande prêmio da Espanha, Christian Horner não está satisfeito com as críticas às saídas da Red Bull e Jos Verstappen estava certo, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, você entra pelo link aí na descrição, coloca o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, tem moletons, tem polos, são produtos de alta qualidade, entra aí pelo link. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, pessoal adquirindo aí jogos em promoção, jogos antigos, jogos novos, entra pelo nosso link que você ajuda o canal. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos um vídeo aqui totalmente do grupo Red Bull, começando com Daniel Ricciardo com o seguinte, após o grande prêmio da Espanha, Real Multimarco pressionou a Red Bull para substituir Daniel Ricciardo, resultando na confirmação de que Ricciardo não retornará para as últimas corridas da temporada. Claro, o grande prêmio da Espanha já foi há algum tempo, só que lá atrás o Marco já estava pressionando e desde então provavelmente vem pressionando e quem confirmou isso tudo foi o Christian Horner e fala que tentou, mas faltou consistência ao Ricardo e por consequência o Leon Lawson vai assumir nas últimas provas da temporada e para o ano que vem ainda está uma incógnita, existe essa conversa de que o Pérez pode sair, enfim, a gente não sabe, mas está uma bagunça na Red Bull. De qualquer forma, Daniel Ricciardo ganhou uma chance no grupo Red Bull de novo, fez um bom teste com o carro da Red Bull no ano passado, só que isso não foi o suficiente, ele tinha que mostrar consistentemente com esse carro da Vicarb, e não mostrou, por muitas vezes ficou atrás do Yu Tsunoda, que repito, já falei algumas vezes aqui no canal, não é o piloto excepcional, não é um piloto grandioso, melhorou sim, é verdade, melhorou muito desde a sua estreia, mas ainda assim é um piloto que você ficar constantemente atrás dele não é um bom sinal ainda mais para quem quer ser promovido para a Red Bull. O pessoal já está fazendo um lobby para o Tsunoda e para a Red Bull, porque ele tem andado bem, mas vamos ver como vai ser o duelo Lawson-Tsunoda. Tsunoda tem a vantagem de já ser um piloto de Fórmula há muito tempo, conheceu o carro, Lawson andou ali uma prova e tal, ele não tem tanta experiência. Vamos ver como é que vai ser esse duelo, Lawson claramente é o favorito da Red Bull para estar assumindo a vaga principal da equipe, uma vez que o Tsunoda chegou ali muito por causa da Honda, né? De qualquer forma, vamos esperar para ver. Falando agora sobre a debandada da Red Bull, Christian Horner afirmou que a mídia está dando mais atenção a saídas de figuras-chave como Adrian Newey ou Jonathan Wheatley, ao invés de destacar as mais de 200 contratações realizadas pela equipe, principalmente provenientes da Mercedes. E não somente Newey e Wheatley, né? Vários nomes importantes estão saindo nesses últimos dias, o que coloca uma pressão muito grande na Red Bull. O detalhe aqui, a pegadinha dessa fala do Christian Horner é que ele não está especificando que essas 200 contratações foram, se não na sua totalidade, na maioria para a divisão de motores, que é uma divisão que vem desde quando o Mateschitz estava vivo, teve o apoio dele, o aval dele e depois que ele morreu é que a coisa desandou. Então as saídas que vieram depois, como por exemplo a do Jonathan Wheatley ou então do chefe de estratégia, enfim, pessoal saindo, Adrian Newey, essas saídas não estão sendo propriamente repostas, substituídas, você não está colocando alguém no lugar desses caras. E reforça aquela teoria que eu trouxe para vocês recentemente, que já vem sendo compartilhada até mesmo aqui no Brasil há algum tempo, que a Red Bull pode sim estar à venda, e não só no Brasil, eu trouxe até matérias gringas aí para vocês, a Red Bull pode estar já se preparando para vender a equipe daqui a alguns anos. É claro que não vai ser agora em 26, 27, isso deve ser só lá para 28, 29, ela deve permanecer o próximo ciclo inteiro na Fórmula 1, até porque tem muito dinheiro envolvido ali na questão do motor, então ela vai ficar mais um tempo. Quem deve rodar primeiro deve ser a Vicarb, ainda mais com aquele problema da Visa que trouxe para vocês recentemente, que está tendo uma possibilidade real de uma punição grande para a Visa, se você não viu o vídeo procura aqui, não tem muito tempo que nós publicamos um vídeo sobre isso, então a Vicarb deve rodar primeiro. A equipe principal, a Red Bull, deve permanecer por mais alguns anos, e estão se preparando para vender porque a nova gestão não curte muito essa ideia da Fórmula 1. Inclusive a Hannah Schmitz vai ser promovida a Estrategista Sênior, porque vai tapar o buraco que a saída mais recente teve, então a Red Bull não está contratando para o lugar dessas pessoas, e parece que o Christian Horner é o único que está lutando para esse projeto se manter de pé, parece que ele é o único que está buscando a todo custo falar que está tudo bem, que está tudo certo, que eles vão prosseguir, vão continuar, não tem problema nenhum, ele é o único. E todos os problemas que estão vindo da Red Bull desde o início do ano passam muito pelo Christian Horner, e eu não vou aqui dizer, nossa ele é o vilão, não sei o que, porque o cara levou uma equipe que é latinha de energético, começou lá no fundo do grid, levou a títulos mundiais de pilotos e construtores, não somente num período ali entre 2010 e 2013, mas voltou a ganhar título em 2021, 2022, 2023, então o cara é bom no que faz, isso sem sombra de dúvida. Mas de qualquer forma ele está envolvido diretamente nos problemas que a equipe vem passando, e talvez aquele problema do início do ano que deixou o pessoal da Tailândia contra o pessoal da Áustria, talvez tenha agravado ainda mais a situação da equipe de Fórmula 1. E quem fala sobre isso também é o Jos Verstappen, que expressou sua preocupação com a saída de membros-chave da Red Bull, confirmando suas advertências iniciais sobre tensões internas na equipe. Vários profissionais estão saindo, já citei aqui Neil, Wheatley, Will Courtney também saindo, e a performance, obviamente, também caiu na temporada, você vê que eles foram engolidos pela McLaren e muitas vezes ficam atrás de Ferrari, e às vezes até da Mercedes. Então, a performance na pista também foi afetada pelos problemas internos da Red Bull. O Jos Verstappen reitera que ele avisou isso lá no início da temporada, e eu devo dar os devidos créditos a ele mesmo, ele fala muita besteira, mas nisso ele estava certo, com certeza. O tempo inocentou o Jos Verstappen, ele alertou que as coisas iam ficar ruins, que o problema interno ia se agravar, que muita gente ia sair, e tudo isso foi sendo ali gerenciado pelo Christian Horner como não, não é bem assim e tudo mais. Depois o Real Multimarco confirmou que existia um problema interno, aí você tem o Christian Horner sendo inocentado após a investigação, a segunda investigação não ter sido revelada ao público, você tem uma série de coisas acontecendo internamente na Red Bull, que está gerando preocupação, e aí você tem também o Max Verstappen falando que pode sim sair. Antes o Max era só ajuda de amor, né? Não, eu quero ficar aqui nessa equipe até o final da carreira e tal, agora ele mudou, ele falando, ah, eu posso ir para a Mercedes, sim, não vejo problema de ir para a Stone Martin. O Verstappen mudou o seu discurso, e isso significa que ele considera uma saída da Red Bull, e o pai dele já estava negociando com a Mercedes, então você tem todo um cenário de catástrofe de terra arrasada para a Red Bull. Pode ser que percam os dois títulos esse ano, porque o de construtores já está encaminhado para a McLaren, o de pilotos, o Verstappen ainda está conseguindo levar muito bem, se você pegar a diferença de Miami para cá, ela caiu pouco, caiu muito pouco, o Verstappen está conseguindo manter essa diferença, ele está conseguindo muitas vezes terminar a frente do Lando Norris, então o Verstappen está conseguindo gerenciar, mesmo não tendo já um carro-foguete. E nessa brincadeira toda, nós estamos vendo o declínio absurdo de uma gigante, porque a Red Bull se tornou uma das gigantes da Fórmula 1, e um declínio muito pior do que o que foi da Mercedes de 21 para 22. O da Mercedes, você fala, ah, foi ali um regulamento que eles não acertaram, ainda conseguiram vencer uma outra corrida aqui e tal, a Red Bull está implodindo, é diferente, a Red Bull está passando por um processo de debandada, de não contratação, de muito dinheiro gasto com o projeto novo de motores, e uma gerência, uma liderança, que não quer mais o projeto Fórmula 1. Então eles estão com o belo de um problema nas mãos, essa é a verdade na Red Bull, é um cenário horroroso. E é claro que nós vamos ter que acompanhar essa novela, porque influencia muita gente grande, como a própria Red Bull, Verstappen, vamos ver o que acontece. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar no nosso canal de cortes, corte de podcast, de vídeos, entra lá para você ficar bem atualizado, um grande abraço, valeu e falou!